Isso aí, galerinha! Cara, essa é uma aulinha tranquila. Exceto a fórmula de Taylor, que pode dar uma dor de cabeça. Essa é uma aulinha tranquila, ondas estacionárias. Aliás, eu não sei se é tranquila pra todos, né? Eu sempre tive dificuldade e aprendi as matérias que eu não acreditava. Se eu não achasse impalpável aquele assunto, se eu não conseguisse intuir o que o professor queria lhe dizer, eu simplesmente não acreditava. E eu era tão honesto que eu levantava a mão e falava, ó, meu, desculpa, eu não acredito pra lhe dizer. E é até um pouco desagradável, né? Mas olha só. Se tu pega uma corda, cara, se tu pega uma corda, estica essa corda entre dois apoios fixos, esticasse a corda aqui. Se tu bate nessa corda e eu observo a maneira como ela vai vibrar, tu vai perceber que uma das possibilidades é essa corda ir toda pra cima e ir toda pra baixo. Tão rapidamente que no teu olho vai aparecer apenas esse desenho, como se a corda estivesse ao mesmo tempo na parte de cima e na parte de baixo. Quando o professor comentou isso, eu na hora me lembrei que na janela do meu banheiro, quando eu puxava a janela pra ela abrir através de uma cordinha, a cordinha, quando se esticava, formava uma figura desse tipo. Então, na hora que o professor comentou isso, eu acreditei na fala dele. Eu também já tinha visto a corda da janela do meu banheiro vibrar de uma outra forma, assim, ó, formando essa figura. Eu sabia que a corda não estava parada. A corda estava vibrando. E eu via essa figura. Eu percebia que era a rapidez com que a corda vibrava que gerava essa figura na minha frente. Essa primeira maneira de a corda vibrar é chamada de primeiro harmônico. A segunda maneira de a corda vibrar é chamada de segundo harmônico. A gente chama de nó essa região aparentemente parada da corda, nó, e a gente chama de ventre, essa região saculejante da corda, ventre. Se nós fizermos a corda sacudir ainda com maior frequência, nós perceberíamos uma terceira situação, chamada, obviamente, de terceiro harmônico. Eu poderia ainda criar uma situação ainda com mais ventres, que nós poderíamos generalizar para o enésimo harmônico. Qual é o segredo para entender bem ondas estacionárias? Primeiro, o nome, estacionária. Porque ela parece estar estacionada, parada. Na verdade, ela está indo, sofrendo reflexão com inversão de fase, sofre reflexão com inversão de fase, e isso ocorre tão rapidamente que a gente enxerga uma dessas figuras. O segredo para resolver os problemas de ondas estacionárias é conseguir relacionar o tamanho da corda vibrante com o comprimento de onda da onda que se forma. Vamos chamar o tamanho da corda de L. Como relacionar o tamanho da corda com o comprimento de onda? Se nós lembrarmos das primeiras aulas de ondulatória, nós vamos ver que o comprimento de onda é entre duas cristas consecutivas, né? Mas, se eu desenhar a onda com a fase invertida, eu vou perceber que um ventre é λ sobre 2. Afinal, se eu posso medir o λ de crista até crista, também posso medir o λ desse ponto até desse ponto aqui. Se entre esses pontos existe um comprimento de onda, então o ventre é λ sobre 2. A distância entre dois nós é λ sobre 2. Esse é o segredo para o aluno matar a questão de onda estacionária. Ele conseguir perceber que o ventre é λ sobre 2. Já que na primeira situação a corda toda tem um ventre, basta eu igualar o tamanho da corda com um λ sobre 2. Se eu percebo que na corda formam-se dois ventres, eu conto um, dois e escrevo dois λ sobre dois. Se na corda eu vejo três ventres, eu conto um, dois, três e escrevo três λ sobre dois. É ridículo. Se for o enésimo harmônico, eu escreveria o quê? n λ sobre dois. Simples assim. Eu não gostaria que tu decorasse a corda, eu gostaria só que tu percebesse que um ventre é λ sobre 2. Só. Não precisa decorar nenhuma. Eu aceitei bem a história das cordas, mas quando o meu professor me disse que se eu pegar um tubo aberto, um pedaço de tubo, e fazer o ar vibrar lá dentro, quando ele me disse que uma das formas do ar vibrar era essa, eu simplesmente disse, duvido. Quando ele me disse que a segunda forma do ar vibrar dentro de um tubo fechado, de um tubo aberto, perdão, era mais ou menos assim, eu repeti, eu duvido. Eu não conseguia entender o que ele queria dizer porque ele desenha um tosco. Que merda é essa? O que esse desenho quer dizer? Aí eu fiquei sabendo do tubo de Kudit, que tu pode fazer hoje na tua casa, se tu quiser. Acabou o refrigerante de dois litros lá, o litrão. Tira o rótulo e corta. O gargalo e a bundinha. Vai ficar um tubo transparente pra ti. Tu vai conhecer o tamanho desse tubo. Pega um pouco de madeira em pó ou isopor, pega uma coisa de isopor na tua casa e rala aquele isopor, faz um pouquinho de pó. e joga aquele pó ali, ó, no fundo da garrafa pet que tu cortou o gargalo e o fundo. Pega a caixa de som do teu aparelho de som do teu quarto e engata teu celular nele. Aquele cabinho que tu usa pra escutar música. Baixa na internet um programinha qualquer que permita tu controlar a frequência do som emitido. De graça, tu baixa isso. Bota lá no Google. Programa, frequência, som. Vai baixar o programinha. Aí tu regula o teu celular pra começar emitindo uma frequência bem baixa. Algo próximo de 20 hertz. Do que o aparelho de som vai começar a emitir. Aí tu vai aumentando a frequência do som emitido enquanto tu olha pra poeirinha que tá dentro do tubo vibrante, transparente. De repente, tu vai perceber, né, que aquela poeirinha tá vibrando junto com a caixa de som. De repente, tu vai perceber que a poeira toda vai se acumular bem no centro do tubo de cúndite. E vai limpar essa região, não vai ter poeira nenhuma. Tu vai perceber que tem um amontoado de poeira bem no meio do tubo. Se tu continua fazendo experimento aumentando a frequência, daqui a pouco tu vai ver que o tubo, aquela poeira central vai se desmanchar e vai formar duas, dois montinhos de poeira. Menores e afastados os uns dos outros. Aí tu vai aumentando a frequência. Daqui a pouco tu vai perceber, cara, que aqueles dois montinhos de poeira se espalharam e formaram três montinhos menores, um bem no meio e dois bem na pontinha. Se tu olhar bem pra poeirinha, tu vai perceber que a poeira foi varrida dessa região porque o ar vibrava. E a poeira se acumulou numa montanhazinha no meio porque aquela região do ar estava parada. Aí se tu viaja um pouquinho a maionese, tu vai lá e faz esse desenho que representa artisticamente como o ar está vibrando lá dentro. Depois do tubo de Kundit, eu comecei a acreditar nos desenhos idiotas que meu professor fazia. O ventre é onde o ar está vibrando e o nó é onde o ar não está vibrando. Então quando a gente representa uma onda estacionária em tubo aberto, dessa, dessa ou de outra maneira qualquer, é na verdade uma representação artística de como o ar vibra lá dentro. O nó é onde o ar não está vibrando e o ventre é onde o ar está vibrando. Qual é o segredo para matar a questão que envolve ondas estacionárias em tubos? O segredo é saber relacionar o tamanho do tubo com o comprimento de onda. Essa primeira maneira de vibrar é chamada de primeiro harmônico. A segunda maneira de vibrar é chamada de segundo harmônico. A terceira é terceiro harmônico. Eu quero generalizar para o enésimo harmônico. No primeiro harmônico, quantos ventres? Meio mais meio? Um ventre. Cada ventre é lambda sobre dois. Um, dois ventres. No segundo harmônico, o tamanho do tubo é dois lambda sobre dois. No enésimo harmônico, o tamanho do tubo é n lambda sobre dois. Observem que a forma de relacionar o tamanho ou a corda, o tamanho da corda do tubo com o lambda é idêntico, seja em tubo aberto, seja em corda. Como eu te comentei, eu não acreditei nesses desenhos, porque eu não conseguia acreditar que isso aí significava, eu não tinha entendido ainda o tubo de condite. Portanto, quando eu percebi que matematicamente trabalhar com ondas em cordas ou ondas em tubos dava o mesmo resultado, eu simplesmente ignorei os tubos abertos e comecei a pensar só em corda. Mesmo quando a questão falava um tubo aberto, eu ignorava o tubo, desenhava a corda e acertava a questão, porque é a mesma matemática. Porém, tubos fechados não vai dar para fazer o paralelo. Olhem por quê. Quando eu tiver um tubo com uma das extremidades fechadas, se eu realizasse o experimento do tubo de condite, eu perceberia o seguinte, que a primeira maneira como o ar vai vibrar no tubo fechado é assim. Ou seja, no tubo de condite, com o tubo fechado, primeiro a pola era se acumula toda no canto esquerdo, aqui onde está fechado. Se eu aumento a frequência do som nas redondezas, o ar vai começar a vibrar desse jeito. Se eu aumento ainda mais a frequência, o ar vai começar a vibrar de um outro jeito ainda. Nós temos que dar, de alguma forma, relacionar o tamanho do tubo L com o comprimento de onda. Só que agora, como vocês podem ver, eu não vou conseguir contar um número inteiro de comprimentos de onda. Porque vai aparecer sempre meio-ventre, no final do tubo sempre vai ter meio-ventre. Portanto, o certo é fazer a cesárea. Corta o ventre ao meio, e já que um ventre é lâmida sobre dois, meio-ventre é lâmida sobre quatro. Metade de lâmida sobre dois é lâmida sobre quatro. Muitos de vocês vão fazer medicina, né? Já viram uma cesárea? Tem que ver uma cesárea, cara. Tem que ver. Eu escrevi pra vocês, cesárea do meu filho. Eu fiquei encantado, cara. Eu fiquei encantado com aquela cesárea. Não achei inacreditável. Cheguei a abandonar a mãe do gulinho. E fiquei ali, observando todo aquele procedimento mágico. Eu jamais vou me esquecer, cara, do braço da mulher que cortava a barriga da mãe do meu filho, a força que ela fazia no braço. Tu pensa que com delicadeza, de repente, né? Que eu vou cortar o abdômen com o misturi delicadamente. Ah, não. Ela pegava o misturi com a mão cheia e botava com força. Eu via os músculos do braço dela trepidando enquanto deslizavam o misturi pela barriga. E depois que o corte começou a se delinear, ela metia o dedo no corte, assim, pra ir abrindo o corte. Ai, facada forte. E dele cortura. E dele camadas vindo do abdômen. Eu olhava pra ela e perguntava se o útero não vai vir. Não, calma. Tem muitas camadas ainda. Ai, força, força. De repente, começa a espirrar sangue. Ela pega dois eletrodos. E dá um curto circuito na barriga da mãe do meu filho. Carboniza uma veia, fica negra, preta e o cheiro de queimado brota na sala, no centro cirúrgico, e a fumaça sobe. Carbonizou na hora. Deu um curto. Deu um curto circuito, ficou negro e fendeu a carne queimada. Meu filho que tá nascendo, porra, que merda é essa. E ela, ah, e fatiava a barriga, cara, e gordura e mais camadas aí. Daqui a pouco ela avisou, agora vai começar a espirrar sangue do outro lado. E sangue espirrando. Curto circuito, carboniza, fica preto, mais cheiro de queimado. Ah, eu tô encantado com aquilo ali, né, cara. Meu Deus, cara. E o anestesista consolando a mãe do burino. De repente, quando aparece o útero brilhoso já, ela olha pra mim, meu olhinho, né, cheio de lágrimas já. Aquela cena dantesca. Dois ganchos metálicos. Pra quem não sabe, antes a cesariana abria longe totalmente a barriga da mulher, destruindo a barriga, né, um corte gigantesco. Hoje não, né, um corte abaixo da linha do biquíni. E um corte que simula o bebê saindo pela vagina. Um corte de 10 centímetros, um corte pequeno. Ele pega dois ganchos metálicos, engata nesse corte. E com dois cabinhos de aço, puxa, esticando o corte e amarra na base da cama. E aí a cena dantesca, o anestesista pega os outros dois ganchinhos metálicos, bota no outro lado do corte, segura os dois cabos de aço na mão e se pendura pra trás, cara. Sim, ele pendurou o corpo dele, parcialmente, obviamente, no corte por qual o meu filho sairia. Tá entendendo? Tu corta a barriga de uma pessoa, tu engata ganchos metálicos aqui, aqui faz assim, ó, um cabo de aço pra abrir o corte. E aí sim, tu vai cortar o útero e vai aspirar o líquido e tirar o bebê espremido por aquela falsa vagina aberta na barriga. Inacreditável. Inacreditável. Aí tu vê o que é a medicina, né, cara? O que é a capacidade do ser humano de fazer as coisas, e com uma segurança enorme, chance de morte de alguém ali mínima, embora exista, certo? É encantador, né, cara? Encantador. Tem que saber se tu és preparado pra isso, né? Ver as tripas das pessoas ali, o sangue espirrando na tua cara. Tu tem que saber antes de fazer medicina, porque pode ser, né, muito doloroso se tu não estiver preparado pra isso. Faz a cesárea. Faz a cesárea. E aí é lambda sobre 4. É metade do ventre. Se o ventre é lambda sobre 2, lambda sobre 4. Nada de mais, né? Quantos? Quantos lambda sobre 4? 1, né? Aí tu conta. 1 lambda sobre 4. Faz a cesárea. E conta. 1, 2, 3. Simples assim, cara. É ridículo. Faz a cesárea. Faz a cesárea. E conta. 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho do tubo é 5 lambda sobre 4. Este é o primeiro harmônico. Por incrível que pareça, este não é o segundo. Este é o terceiro. E este é o quinto harmônico. Portanto, no enésimo harmônico, como é que ficaria a fórmula? N. N lambda sobre 4. Portanto, nós sabemos que os tubos fechados só têm harmônicos ímpares. Então, o N é um número ímpar. Tu acredita que a Udesc, esses dias, chamou este de primeiro e pediu qual era a frequência do terceiro harmônico? E deram com o gabarito do quinto harmônico? Como se este fosse o primeiro, este o segundo e este o terceiro? Dá para acreditar. O mundo todo chama este harmônico de quinto harmônico. A Udesc chamou de terceiro. Deu um rolo do caramba. Mas, obviamente, nós vamos considerar que o mundo está correto e a Udesc é errada. Certo? Então, primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico. Não existe segundo harmônico. Certo? Para todos fechados. Muito bem. Deixa eu fazer um exemplozinho. Deixa eu fazer um exemplozinho. Geralmente, questão que envolve onda estacionária, além dessa técnica de relacionar o tamanho do tubo, ou da corda vibrante, com o lambda, a gente usa a equação fundamental das ondas. V igual a lambda vezes F. Geralmente, é só essa ideia que eu mostrei, mais a equação fundamental. para matar questões de ondas estacionárias. Além disso, a gente poderia deduzir a fórmula de Taylor para juntar com essa par da matéria. Aí sim, a gente já estaria bem encaminhado. Deixa eu fazer um exemplo primeiro, sem acrescentar a fórmula de Taylor. Depois a gente deduz a fórmula de Taylor e vai um pouco além. Tu vê, né? O clássico... Deixa eu... Olha, deixa eu ver a peritinha vermelha, só para a galera entender o que eu quero dizer. Ó, aqui eu tenho o tubo fechado, ó. É um tubinho... Ah, é aberto. É aberto. Está aberto o espaço. Então... Deixa eu fechar. Tu vê, né? É isso que eu estou te ensinando. Dá para a gente, depois dessa aula, calcular qual é a frequência do som aqui. Certo? Esse vai ser o exemplo. Vamos tentar calcular qual é a frequência desse som. Tu vê, para a tuba aberta não está funcionando legal, né? Tubo fechado está funcionando. Não é uma babadinha de nada, viu? Certo, o nome da ciência. Ó. Sacanagem. Vamos ver qual é a frequência do som emitido, aproximadamente, nessa situação que eu acabei de apresentar para vocês. Velocidade do som no ar. Quanto é que tu diria, aproximadamente? 340, né? É um número bom. Concordo com vocês. Então, um exemplo. Sabendo que a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Um tubo fechado com tamanho de... 4 centímetros, talvez menos, né? Então, um tubo fechado com tamanho de 4 centímetros, talvez menos. Vibra em qual harmônico tu acha que essa tampinha estava vibrando, quando ela soprei ela? Se tu errar, não tem problema. Eu também não sei exatamente qual é o harmônico que ela estava vibrando. O que tu acha? Chuta um harmônico aí. Pode ser. Vamos arriscar com o terceiro. Se der um número bizarro, a gente corrige. Aí a gente vai descobrir qual é o harmônico que ela estava vibrando. Então, vamos supor que ela estivesse vibrando no terceiro harmônico. O ar estivesse vibrando mais ou menos com esse formato. Calcule a frequência do som emitido. Poxa, para eu poder achar a frequência do som emitido, V igual a lâmina, vezes F. A velocidade é 340 metros por segundo. Se eu descobrir o lâmina, eu acho a frequência. Faz a cesárea. 1, 2, 3. O tamanho do tubo é 3 λ sobre 4. E o tamanho do tubo é 4 centímetros. Ou 4 vezes 10 na menos 2 metros. Passei para metro. Está dividindo, passou multiplicando. Está multiplicando, passou dividindo. Portanto, λ é igual a 16 terços vezes 10 na menos 2 metros. Achei o λ. Vamos substituir. 16 terços vezes 10 na menos 2. Está dividindo, passa multiplicando. 340 vezes 3. Está multiplicando, passa dividindo. 10 na menos 2. A frequência é igual. 3 vezes 4, 12 foi 1. 9 mais 1, 10. O zerinho, mais 2 zerinhos, né? 10 na menos 2, passa para cima. 10 na 2. Dividido por 16. Frequência é igual. Então, ficamos com 102 mil dividido por 16. 6. 6, 6, 6, 6, 36 foi 3. 6, 7, 8, 9. Sobrou 6. Abaixa o zero. 3, 8, 48. Sobrou 12. Abaixa mais um zero. Temos 7, 42 foi 4, 11. Sobrou 8. Abaixa o zero. 5 vezes 16, 80. Frequência de 6.375 hertz, que é um som agudo, como aquele que nós escutamos. Então, não foi um absurdo a galera ter sugerido o terceiro harmônico. Não foi um absurdo a galera ter sugerido o terceiro harmônico. Se fosse o primeiro harmônico, a frequência seria 3 vezes menor. Então, nesse caso, primeiro deixa eu conferir se a minha divisão está honesta, está ok. Se fosse o primeiro harmônico, eu teria que dividir por 3. 3, divide. Daria 2 mil e poucos hertz. Ainda não seria um absurdo. Mas eu acho que estava mais agudo que isso. Se nós sugeríssemos que era um quinto harmônico, eu teria que dividir por 3 para achar o primeiro e multiplicar por 5. Aí já daria 10 mil hertz. Aí eu acho que está agudo demais. Cara, eu acho que você acertou. Eu acho que o harmônico que se destacava naquele tubinho, quando eu assoprava ele, era de fato o terceiro harmônico. Eu acho que vocês acertaram. Fiquei chocado e desconfortável durante semanas quando o meu professor de controle de acústica, acústica e controle de vibrações, que é uma matéria que a gente vê na Engenharia Mecânica lá pela sexta fase do curso. O professor disse, vocês sabiam que na verdade, quando a gente faz um tubo desse vibrar, ele vibra em vários harmônicos ao mesmo tempo? Cara, isso me deixou extremamente desconfortável. Eu quero te dizer que aquele tubinho, quando eu assoprei ele, não vibrava só no primeiro e terceiro harmônico. Poderia ser o harmônico que se destacava, mas tinha o primeiro harmônico vibrando concomitantemente, tinha o quinto harmônico vibrando concomitantemente. Por isso ele não estava emitindo uma frequência única e pura, era uma mistura de frequências. Assim como a corda do violão. Quando a gente faz uma corda do violão vibrar, ela não vibra só no primeiro harmônico, ela vibra no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto harmônico, tudo junto. Ou seja, quando a gente faz uma corda de violão vibrar, ela não vai emitir uma frequência única e limpa, ela vai emitir várias frequências. Aí se tu quiser afinar o violão, tu faz ela vibrar de um jeito especial a corda do violão, para destacar um harmônico específico. E aí sim tu consegue afinar com mais qualidade. Tu vê que interessante, né? Então, na verdade verdadeira, ao fazer um tubo sonoro vibrar, vários harmônicos podem vibrar concomitantemente, ao mesmo tempo, cara. Que loucura. Harmônicos. Valeria a pena, né? Botar lá no YouTube, super câmera, guitarra, uma coisa desse tipo. Tem aquele programinha da super câmera, né? Aquela câmera que filma 50 mil, tira 50 mil fotos por segundo do fenômeno. Aí depois tu consegue ver essas fotos bem rapidamente, e é como se estivesse vendo em outra câmera, super câmera lenta, né? Se tu pega uma corda de violão, uma corda de guitarra, faz ela vibrar e filma aquilo, com a super câmera tu consegue ver os vários harmônicos se sobrepondo. É bem bonita aquela imagem. E analisar. Então, é uma tarefinha aí que se tu quiser, duas tarefinhas para assistir fora da sala de aula, ver as cordas vocais vibrando, que é bem estranho, e ver as cordas de uma guitarra ou de um violão vibrando, através da super câmera. Cheguei a comentar com vocês, eu acho, em algum momento do ano, né? A câmera que tira um trilhão de fotos por segundo. Cheguei a comentar com vocês? Teve uma galera de MIT, um grupo de cientistas de MIT, que desenvolveu uma nova super câmera, que está em estudo ainda, faz o que? Um ano e pouco, eu acho que eles fizeram isso. A super câmera atual, as câmeras mais ninjas atuais, saindo à venda, elas tiram 50 mil frames por segundo. 50 mil fotos por segundo. Essa tira um trilhão de frames por segundo. Quer dizer que se tu pega lá, um objeto, um ambiente escuro, e faz uma luz piscar, nesse ambiente escuro, e está filmando com essa nova câmera de um trilhão de frames por segundo, tu vê a luz, cara, se deslocando no ambiente, cara. A luz anda 300 mil fotos por segundo, lembra? Tu vê a luz em câmera lenta se deslocando dentro do ambiente, cara. Ou seja, os safados estão conseguindo filmar a luz se deslocando em câmera lenta. Graças a essa nova câmera, certo? Um trilhão de frames por segundo. Resumindo, tudo que existe de fenômenos quase instantâneos que nós conhecíamos até então vai ser reescrito. Porque antes nós não conseguíamos filmar nessa velocidade. Agora, fenômenos atômicos que antes nós não conseguíamos acompanhar devido à velocidade deles, nós conseguimos filmar em câmera lenta. Certo? Mais rápido que a luz, digamos assim, né? Um trilhão de frames por segundo. Vale a pena botar também isso no YouTube? Câmera que filma um trilhão de frames por segundo. E tem essa cena, cara, tem uma maçã, os caras disparam flecha de luz e aparece a cena em câmera lenta, cara. A luz se propagando lentamente emmenaçada. É fantástico. Muito bem. Como é que é? Por que tu diz? Me perdonou alguém? Porque mostrou onde está se vai e está ali assim. Não teria que arrumar. Ah, interessante. Interessante o que tu está dizendo. Bacana. Olha só que legal a colocação da colega. Quando eu mostrei para vocês ondas em cordas, quando eu mostrei para vocês ondas em cordas, nós fazíamos uma crista numa corda que estava presa na extremidade, essa crista sofria reflexão, né? E vinha no sentido oposto, certo? Aí a colega questiona. Se tem uma crista indo para um lado e um vale vindo para o outro numa onda, quando ela se sobrepõe, deveria dar interferência destrutiva, né? É daí que vem o nó. É daí que vem o nó. O nó que se forma na onda, na corda, né? Quando eu pego uma corda vibrante, o nó que se forma, eu poderia dizer que é interferência destrutiva da onda que foi e da onda que voltou. Só que não te esquece. A corda ou está no lugar da linha cheia ou está no lugar da linha pontilhada. Só que isso ocorre tão rapidamente que tem o olho de uma máquina ruim de fotografar as coisas e enxerga uma foto assim, como se a corda estivesse ao mesmo tempo em cima e embaixo. Então, na verdade, essa crista não vai interferir destrutivamente com esse vale. Porque uma hora a crista existe e outra hora o vale existe. Tão rápido que o meu olho enxerga a onda como se ela estivesse parada. Mas ela não está. Ela está indo e voltando, indo e voltando. Só que o meu olho não tira nem... O meu olho é capaz de analisar 10 frames por segundo. E ali tem muito mais que isso. Por isso que tem fenômenos que a gente enxerga que parecem uma coisa e na verdade são outra. Por exemplo, lembrar vale que na nossa televisão não existe movimento. O movimento na nossa televisão é uma alucinação gerada pelo cérebro humano. Os filmes não são filmes que existem movimentos. Os filmes são uma sequência de fotos estáticas que o nosso cérebro emenda uma na outra nos iludindo. Eu sempre também fico chocado com isso. Eu quase esqueço do cinema. O cinema é uma evolução das fotografias. As fotografias, várias delas tiradas ao mesmo tempo e passadas na frente do olho, o cérebro humano emenda uma foto na outra e surge um movimento como uma alucinação. Muito doido isso. Muito boa a colocação. Para a gente avançar nessa história, só se eu te mostrar a fórmula de Taylor. Essa parte é bonita. Não deduzi para vocês a fórmula de Taylor ainda não. Para a deduzir? Coisa boa. Coisa boa. Pegamos uma corda, produzimos um pulso nessa corda enquanto a corda estava tracionada por uma força F. Essa corda tinha uma densidade linear. Densidade linear é a massa da corda dividida pelo tamanho dela. Nós sabemos que a velocidade com que o pulso se propaga na corda é a raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade linear da corda. Deduzimos então. Show! Fórmula de Taylor. Então eu posso te mostrar como é que o construtor de um violão pensa para que ele saiba como num instrumento de cordas formar várias diferentes frequências. vocês devem aceitar que a fórmula de Taylor poderia ser igualada a essa fórmula aqui, né? V igual a λ vezes F. Então, para uma onda numa corda, λ vezes F é igual a raiz quadrada da força de tração à corda sobre a densidade linear da corda. E nós vimos que para ondas em cordas, o harmônico no qual a corda vibra influencia na frequência que a corda emite. Nós vimos que o tamanho da corda é n λ sobre 2, onde n é o harmônico. Isolando λ, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, jogando na fórmula. Isolando a frequência, isolando a frequência nessa última fórmula. Ficaríamos com frequência igual n que divide 2L raiz de f sobre mi. Então, do que depende a frequência emitida por uma das cordas do violão? Primeiro, depende do n. O que é o n? o ar harmônico. É o harmônico. Como eu te disse, tu só vai controlar o harmônico emitido pela corda se tu tocar a corda de um jeito muito especial. Na hora de afinar o violão, o cara pega a quinta corda do violão, encosta levemente no quinto traste e toca a corda. Ela vai vibrar de um jeito especial. Isso é para destacar um dos harmônicos. via de regra, quando tu toca a corda do violão, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro harmônico vibrando concomitantemente. Porém, o L é o tamanho da corda, né? Quando nós vamos tocar o violão, a gente muda o tamanho da corda, né? Vibrante, quando a gente aperta em uma das casas do violão ali. Então, tu vê, o construtor do violão calculou qual era o tamanho da corda vibrante para gerar as várias frequências. Então, tu vê, é definido matematicamente aonde vai o traste, aquela hastezinha de metal que vai servir como apoio para a corda quando a gente estiver debilhando o violão. E como é que eu afino aquela corda para ela emitir a frequência certa? Eu mexo na tarraxa, né? Que é aquelas coisinhas de apertar a corda do violão. Assim eu altero a frequência, a força de tração na corda e, portanto, a frequência. Aumentando a força de tração, aumenta a frequência e o som fica mais agudo. Vai apertando ali e vai ficando cada vez mais agudo. E existem cordas de diferentes densidades, né? Tem corda de nylon, tem corda de aço ou mesmo o violão que é todo em corda de aço. Algumas das cordas são maciças, outras cordas são com núcleo de aço enrolado com mais aço para deixá-la mais densa ainda. Então, o cara que constrói um violão para determinar as frequências eu vou ter que saber o tamanho da corda vibrante, assim eu calculo onde cada traste vai ser colocado, a força de tração na corda, assim eu vou afinar o instrumento depois de pronto, e a densidade linear de cada corda, assim eu com seis cordas, cada uma com a sua densidade linear, eu vou ter seis frequências diferentes para as mesmas condições anteriores. Show de bola, então, é assim que a gente calcula, ou é assim que a gente constrói matematicamente um instrumento. Na teoria é fácil, vai construir um violão, vai ter habilidade para medir com precisão mais que milimétrica, vai ver um cara, que seja trocando o traste de um violão. É uma coisa assustadora até a habilidade do Luthier. A habilidade do Luthier. Não sei se comentei com vocês, esses dias eu vi um programa que aparecia um cara reformando um piano. Fiquei apavorado, só na reforma do piano me deu agonia. Reforma longa, demora alguns meses a reforma do piano, imagina a construção. Teve uma parte que me apavorei, o marceneiro lá pega a máquina do piano, que é a parte de madeira que faz com que após tu apertar uma tecla, uma haste de madeira bata na corda que está dentro do piano. Ele pode demorar de uma a quatro, de uma a sete semanas só regulando a máquina de madeira antes de encaixar no piano. Isso porque ele está reformando o piano, não porque ele está fabricando. Aí tu entende o preço do piano, né? Aí tu entende o preço do piano. Ah, vou mandar reformar o meu piano. Ah, vai ficar pronto em seis meses. A reforma. Certo? Bizarro, né? Assustador. Tem que ser muito fera. Muito bem. Vou fazer um... mais um exemplozinho agora usando também a fórmula de Taylor para depois a gente dar uma avançada em outra parte de ondulatória. Tchau.